Música Sagrado Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia, Tende piedade de nós. Essa ejaculatória nos mostra, nos ensina, nos convida a entender melhor a Jesus em sua paciência. É também uma citação bíblica quando Jesus diz, Aprendei de mim que sou paciente, que sou manso e humilde de coração. E essa paciência de Jesus se revela em alguns momentos. Por exemplo, quando Ele fala com os discípulos. Oras eram grandes multidões com quem Ele tinha que lidar. Outras horas eram pequenos grupos. Já no final de sua missão, no terceiro ano de seu apostolado evangelizador, Já eram pequenos grupos de discípulos que continuaram com Jesus. Porque sua mensagem era dura. Sua mensagem era muito radical como Deus pede. No amor, no bem, em não aceitar aquilo que é ruim, em evitar o mal, rejeitá-lo e abraçar o bem. Então, o Sagrado Coração de Jesus se mostra paciente com os discípulos. Aos poucos, entendendo a limitação de cada um e aqueles que o deixam, que o abandonam. A paciência de Jesus para com eles. Outro grupo humano em que Jesus foi muito paciente, foi um grupo ainda mais restrito. Apenas doze homens, selecionados por Ele mesmo, os apóstolos. E Jesus, quanta paciência não teve que ter com João, com Tiago, com Pedro, com Tomé, com Judas. Quanta paciência o Senhor não teve que ter. E esses ensaios todos de paciência que Deus teve com eles, é também uma característica para a paciência que Jesus tem, para com o seu povo, para com o povo de Deus, para conosco, que estamos cada vez mais interagindo e humanizando-nos no Sagrado Coração. E o Sagrado Coração de Jesus, como paciente, se mostra também de muita misericórdia. Observem, não é de qualquer misericórdia, ou de uma pequena quantidade de misericórdia, é de muita misericórdia. E para mim, o maior momento em que Jesus mostrou a misericórdia, a entranha dEle que se removia de compaixão, foi quando da morte do seu amigo Lázaro. Porque está a citação bíblica também nos ajudando e dizendo, E Jesus chorou. Esta é a menor citação bíblica de todas as Sagradas Escrituras, mas é de uma profundidade incrível, mostrando que Jesus foi até as lágrimas de comoção, de misericórdia, por amor ao seu amigo, por amor à humanidade. Defendendo-o da morte, traz Ele, então, de volta à vida. É a maior prova de misericórdia que Jesus fez para conosco, o maior testemunho que Ele nos deu. Sagrado Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia, tem de compaixão de nós. Espírito Santo, que é o que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Ó Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda confiança e esperança. Vós que sabeis tudo, que sois o nosso Salvador, que fizeste o cego ver, o surdo escutar, o paralítico andar, o morto reviver. Olhai também minhas aflições e angústias. Bem sabeis como preciso da vossa bênção e da vossa proteção. Vos peço pela água e o sangue, que jorraram do vosso divino coração na cruz. Amém. Abençoe-vos o Deus da vida, e que misericórdia, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazeio nosso coração semelhante ao vosso. Amém. 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 Amém.